A partir de hoje, todas as quintas-feiras, às dez e meia da noite, logo após a Estranha Dama, você vai ver no SBT a série Emergência 911, que está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos e que mostra ações de socorros e muita aventura. 911 nos Estados Unidos é o telefone para você chamar a polícia ou o corpo de bombeiros, o que é para nós brasileiros, o 190 da polícia e o 193 dos bombeiros. Nós estamos agora no grupamento dos bombeiros de Guarulhos e a qualquer momento o 193 pode tocar e nós vamos ter a ação que o Aqui e Agora vai acompanhar e mostrar que o que acontece aqui no Brasil não é muito diferente do que a gente vai ver no programa Emergência 911. Parado o alarme agora, esse sargento aí vai saber onde é que é a ocorrência. Ele vai aqui no setor de comunicações, vai pegar uma papeleta que informa onde é o local. Onde é o local? Qual é a ocorrência? Na duta. A movimentação é geral e bastante rápida. Uma acção rápida dos bombeiros. Rapidíssimo. Olha aí. Há informações de que já tem viatura chegando no local. Uma que estava no meio da rua foi chamada pelo rádio. Foi chamada pelo rádio. Ele sai rapidamente, rapidamente aqui pela Avenida Monteiro, o abato em barulhos. Em direção a Dutra. O trânsito está bastante lento aqui na Via Dutra. Os bombeiros já estão no local fazendo resgate e o Aqui e Agora está chegando junto. É próximo ao quilômetro 227 da Dutra, sentido São Paulo-Rio, município de Guarulhos. Então está aqui alguma vítima, capitão? Sim, ela está sendo retirada agora, já foi medicada e vai ser transportada pelo helicóptero até o hospital do HC. A gente pode ver o pé da vítima ali? Ela está imobilizada? Ela está imobilizada. Ela vai descer pelo lado ali, se vocês quiserem registrar pelo canto ali. Ok. Os bombeiros estão agindo neste momento porque é uma vítima lá. Olha lá, a ação dos homens do corpo de bombeiros imobilizando o motorista do ônibus que teve ferimentos. Não dá para entrar, a porta aqui está travada. A gente pode ver que já há uma tala no braço direito dele, provavelmente houve fratura, hein? Ele já está tomando soro, já está tomando soro, está sendo medicado no local e daqui vai ser levado para Santa Casa de São Paulo. Os bombeiros têm que entrar aqui pela frente do veículo, vejam só. Porque o acesso à porta de saída ficou fechado com o acidente. Olha aí, o resgate é feito neste momento. A retirada pela janela de emergência. Olha aí, olha aí, a retirada do corpo. O motorista parece, apesar de estar com os olhos fechados aí, parece estar consciente, hein? Está sendo retirado, imobilizado. Já tomou medicamentos. Ele está consciente, doutor? Está, está consciente. Duas fraturas, fratura nas duas pernas? Fratura esporta nas duas pernas. E no braço também? Não, só uma suspeita, mas a princípio não. Aí, esse foi o médico que o atendeu e agora seis homens do corpo de bombeiros e o médico segurando aí os vidros de sono. Ele vai ser colocado num helicóptero para que o socorro seja bastante rápido. Tá aí, o socorro já está sendo feito. Tem que ser feito com muito cuidado porque há duas fraturas esportes. O helicóptero já começa a levantar voo bem no meio da pista. Na pista lateral da Via Dutra, perto de Guarulhos, aqui, sentido São Paulo-Rio. O que pensa um bombeiro quando ele faz um resgate desse tipo e vê que a vítima está viva e vai para o socorro? Olha, o coração aumenta os batimentos cardíacos. A gente fica num estado emocional assim, não diz abalado, mas a gente fica mais sensível a determinadas coisas, né? E, olha, no momento a gente, a única preocupação é retirar a vítima sem agravar as lesões, com vida. E depois que passa a ocorrência é que a gente sente diferente, sente aquele, parece que o ego da gente fica melhor, tá? A gente fica contente de ter ajudado a salvar uma vida. A gente fica contente de ter ajudado a salvar uma vida.